Se teu corpo se arrepiar Se sentires também o sangue ferver Se a cabeça viajar E mesmo assim estiveres no grande astral Se ao pintar no solo teu coração dispara Se entrares em transe sem ser da religião Se comeres com um jiquisaco e um pet de carapá Se eluanda te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os teus ancestrais Pode crer no achar dos seus ancestrais Pode crer no achar dos seus ancestrais Se teu corpo se arrepiar Se sentires também o sangue ferver Se a cabeça viajar E mesmo assim estiveres no grande astral Se ao pintar no solo teu coração dispara Se entrares em transe sem ser da religião Se comeres com um jiquisaco e um pet de carapá Se o andar te encher de emoção Se o povo te impressionar demais É porque são de lá os teus ancestrais Pode crer no achar dos seus ancestrais Pode crer no achar dos seus ancestrais É porque são de lá os teus 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 ancestrais Ale, 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 ale Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.